Vem pra cá, Rafa. Rafa, seus fãs, suas fãs estão enlouquecidas no Periscope, no Twitter, você acredita? E eu queria saber, é sua primeira indicação, e você vai concorrer com a sua parceira. Como é que é isso? Pô, isso é, primeiramente, é muito gratificante, porque é um reconhecimento do trabalho, tanto eu quanto a Bela, quem ganhar, é o nosso, sabe? Porque é um trabalho em conjunto, totalmente, não só nosso, mas como de todas as pessoas envolvidas. E pra essa noite tão especial, o que você tá usando? Eu tô usando um terno, um smoking que eu aluguei, e é isso. Gi, olha quem chegou aqui do meu lado, Isabela Santoni, essa menina aqui é linda e talentosíssima. Eu tive o privilégio de trabalhar com você no teu primeiro trabalho na televisão. A gente fez junto às canalhas, né, uma série de televisão. É, eu ainda tava de cabelão, você tinha cabelo também. Eu também tinha cabelo, é verdade. Então a primeira indicação é o prêmio contigo, qual é a expectativa? Você vai concorrer com o seu atual, ou ex-namorado, não sei, qual é a situação? Eu vou concorrer com o meu parceiro de cena, maravilhoso. Que tô, assim, tô feliz por ele estar junto comigo. E vamos ver, né, quem levar já é um privilégio estar aqui, né, muito bom. Mais uma coisa que eu quero saber de você, porque não pode faltar essa pergunta no tapete vermelho, o que que você está usando, que você tá linda, Isabela. Obrigada. Quer dizer, linda você é, você tá elegantérrima. Obrigada, eu tô convencida com a clutch da Patrícia Bonaldi, e meu anel e meu brinco é do Jacques Vartagnan. Olha, te desejo boa sorte, mais sucesso ainda, porque linda você já é, talentosa também, divirta-se no Prêmio Contigo.